Hoje eu vou de Tiger pra ficar de cantoneira Se brota VT vocês vão ver a brincadeira e o grito das solteiras Já virou rotina, fuga das meia meia É mó adrenalina, curva nóis faz deitado Na reta nóis empina, tô voando baixo Alguém desacredita, pro neguinho que não tinha nada Tá chaveando a quebrada, lançou uma lupa importada E umas corrente cravejada, nessa antiga era risada Hoje ele que ri do mundo, então olha a minha chegada Porque eu tô parando tudo, então olha a minha chegada Porque eu tô parando tudo, então olha a minha chegada Porque eu tô parando tudo Hoje eu vou de Tiger pra ficar de cantoneira Se brota VT vocês vão ver a brincadeira e o grito das solteiras Já virou rotina, fuga das meia meia É mó adrenalina, curva nóis faz deitado Na reta nóis empina Tô voando baixo, alguém desacredita Pro neguinho que não tinha nada Tá chaveando a quebrada, lançou uma lupa importada E umas corrente cravejada, nessa antiga era risada Hoje ele que ri do mundo, então olha a minha chegada Porque eu tô parando tudo, então olha a minha chegada Porque eu tô parando tudo Então olha a minha chegada Porque eu tô parando tudo Porque eu tô parando tudo Tchau, tchau.